E aí Rony te detona, cê é louco hein cachorreira Mas isso não caralho, cê não aguenta cachorro Deve tá ouvindo isso aqui, tudo rinjando o Guaraná Eu não tô te entendendo Mas cê acha que é mentira minha né Quando o grave faz bum, bum dela desce Bum, bum dela desce Quando o grave faz bum, bum dela desce Bum, bum dela desce De a bunda que bate, 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 bate Tá da hora o baguinho tá pesadão De que é cabum, da de cabum De que é cabum, da de cabum Fumaça que sobe, bum, bum que desce Fumaça que sobe Que bunda é essa hein, tem vida Troveira 17 Taradinha já desce Taradinha já desce Taradinha já desce Bumbum que desce Taradinha já desce E aí Rony te detona Cê é louco hein cachorreira É mais isso não caralho, assim ela não aguenta cachorro Deve tá ouvindo isso aqui, tudo rinjando o Guaraná Vai menina Eu não tô te entendendo Tu gosta de mim Mas cê acha que é mentira minha né Quando o grave faz bum, bum dela desce Bumbum dela desce Quando o grave faz bum, bum dela desce Bumbum dela desce Dia bunda que bate, 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 bate Tá da hora o baguinho tá pesadão Fumaça que sobe Fumaça que sobe Fumaça que sobe Que bunda é essa hein, tem vida Troveira 17 Taradinha já desce Um bom que desce Taradinha já desce Tardinha já desce Bumbum que desce Taradinha já desce Ombum que desce Vai menina Mó